Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champions Game. Nesse vídeo vamos falar aqui de 5 craques que já passaram pela seleção brasileira. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Kaká e também Robinho. Eles que já tiveram a oportunidade de jogar juntos pela seleção brasileira, inclusive deram trabalho para muitas seleções aí. Três deles estavam na conquista do Penta em 2002. Mas será que se eles iniciassem a carreira agora no ano de 2020, eles conseguiriam trazer o Hexa para o Brasil? Será que jogariam em times grandes como Barcelona e Real Madrid? Bom, é isso que vamos ver então nesse experimento. Bom rapaziada, estamos aqui então com os 5 craques. Adriano iniciando no time do Flamengo, Kaká no São Paulo, Ronaldinho Gaúcho no Grêmio aos 17 anos, Robinho iniciando no Santos e Ronaldo Fenômeno iniciando no Cruzeiro, embora esteja na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como esses jogadores se saem nas próximas temporadas, simulando até 2035, e ver se eles alcançam bastante títulos, gols e até mesmo o Hexa para a seleção brasileira. Bom rapaziada, chegamos aqui então no ano de 2035, e eu estou aqui no time do Frankfurt. Vamos ver como esses 5 craques estão, vamos ver se eles foram convocados, até porque a concorrência era grande para 4 atacantes ali no meio campo. E tivemos surpresas, os 5 jogadores mudaram aí aos 32 anos de idade, chegaram ali no auge, né, Kaká, Adriano e Robinho com 95 ali de força, o Ronaldinho chegou a 94, Ronaldo também chegou ali a 90, todos eles com 32 anos. Será que eles continuaram no mesmo time? Vamos começar aqui pelo Kaká. O Kaká está aqui no Milan, galera, jogando ao lado de Delite, com 35 anos. Kaká aos 32 anos, vamos ver aqui o histórico dele. Começou no São Paulo, foi para o Miro em 2021 e não saiu mais, e foi convocado em todos os jogos da seleção. A Copa de 2022, de 2026 aqui também jogou, jogou apenas 3 jogos. Será que o Brasil não classificou aqui? 2030, também foi convocado, jogou 4 jogos apenas. E 2034 foi o último ano disputado da Copa do Mundo, ele jogou 5 jogos. Foi bem aí o Kaká, então, no seu histórico. Dá para ver aqui quantos títulos ele ganhou pelo Milan de 2021 para cá, ó. Olha aí, o Kaká ganhou praticamente tudo, só não ganhou o Mundial de Clubes pelo Milan. De 2021 para cá ele ganhou quase tudo. Duas Série A, uma Liga dos Campeões, uma Recopa Europeia, Copa da Itália ganhou duas, Supercopa ganhou uma. Foi bem aí o Kaká, então, conseguindo 7 títulos com o clube no Milan. Vamos dar uma olhada aqui agora no Adriano. Adriano lá no Chelsea, 32 anos, vamos dar uma olhada no histórico do Adriano. Adriano, então, foi para o Chelsea em 2021, jogou também, ó. Foi convocado em todos os jogos da seleção. Jogou o mesmo número de jogos que o Kaká ali, bem provável. Só não foi convocado para a última Copa de 2034, galera. A melhor temporada do Adriano, ó, foi no ano 28, com 54 gols. Também teve a do ano 24, que ele fez 54 gols. Total ali de 419 gols até os 32 anos. Foi bem o Adriano também. Será que conquistou aqui alguns títulos? Ó, 2021 veio para o Chelsea, ganhou a Premier League em 25. 26 a Supercopa. 2030 e 34 a Copa da Inglaterra. Ganhou quatro títulos. Não foi muito mal o Adriano também, não. Então, o artilheiro aí, dos cinco, do experimento. Já o Robinho, aos 32 anos de idade, aqui no Lyon. Robinho foi jogar no Lyon no ano 2035. Na verdade, ó, ele saiu do Santos para o Bayern Leverkusen. Foi para o Borussia, ficou ali quase uma década no Borussia Dortmund. Não foi tão bem, ó. Não fez tantos gols assim, igual tinha saído do Santos. Foi parar no Lyon em 2031 e é que continua até hoje. Foi bem aqui no ano de 2032, fazendo 22 gols. O Robinho fez apenas 119 na carreira. Vamos dar uma olhada aqui quantos títulos. Desde 2031 o Robinho conseguiu. 2031 a Ligue 1 com o time do Lyon. 2034 a Copa da França e em 2035 a Supercopa. Não ganhou tantos títulos assim com o Lyon. Vamos dar uma olhada aqui no Borussia Dortmund. O Robinho jogou no time do Borussia Dortmund de 2022 até o ano de 2030. Vamos ver o que ele conseguiu aqui ganhar. Em 2022, em 2024 ele ganhou a Supercopa. Em 2025, em 2024 a Copa da Alemanha. E em 2023, em 2026 a Bundesliga. Então o Robinho ganhou 5 títulos pelo Borussia Dortmund. 3 pelo Lyon. No Lyon ele teve uma passagem também em 2021, mas não ganhou títulos. Então o Robinho, jogando na Europa, ganhou apenas 8 títulos. Já o Ronaldinho foi parar lá no Fiorentina. Ronaldinho Gaúcho foi parar no Fiorentina. A única estrela ali do time do Fiorentina. Vamos ver aqui o histórico do Ronaldinho. Ronaldinho que começou no Grêmio foi para o RB Leipzig. Ficou ali 3 anos. E em 2024 veio para o time do Fiorentina o Ronaldinho. E está ali já há uma década jogando. O melhor ano da sua carreira foi no ano de 2021. Jogando para o RB Leipzig. Em 54 jogos, fez ali 46 gols e deu 6 assistências. E olha só que interessante galera. O Ronaldinho não foi convocado para a seleção brasileira. Não tem no histórico dele nenhuma convocação. E se a gente for reparar aqui também o Robinho. O Robinho também não foi convocado. Ele foi para o Borussia, esteve ali no Lyon. Mas não foi convocado para a seleção. Até agora somente o Kaká e o Adriano foi convocado. Vamos ver quanto título o Ronaldinho teve aqui. De 2024 até o ano 34. Ele esteve no Fiorentina e não ganhou nada. Não ganhou absolutamente nada galera. Olha só. Então o Ronaldinho está ali desde o ano de 2024. 21 e 23 ele jogou no RB Leipzig. Será que ganhou algum título por lá? Aqui está o time do RB Leipzig. Temos ali uma estrela. 21, 22 e 23. Em 21 ganhou a Bundesliga. Copa da Alemanha. E foi isso. Ganhou então só dois títulos galera. Foi apenas esses dois títulos aí europeu. Que ele tem na sua carreira. Com o RB Leipzig. Foi para a Fiorentina. E não ganhou nada lá né. Já o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo ele tinha ido para o Porto. E continuou lá no Porto. Continua lá até os 32 anos. Vamos ver o histórico aqui do Ronaldo. Ronaldo saiu do Cruzeiro. Foi para o Porto. E não saiu mais ó. Já faz ali 15 anos jogando no time do Porto. Mais de uma década. E também não foi convocado para jogar na seleção. Embora seja estrela mundial galera. Fez 353 gols. A melhor temporada do Ronaldo foi aqui no ano de 2023. Onde fez 45 gols em 50 jogos. Deu uma assistência ali também. Vamos ver quantos títulos o Ronaldo ganhou. Do ano de 2021 para cá. Olha que impressionante. Ronaldo Fenômeno. 2021 ele chegou no Porto. Então vamos ver aqui ó. De 2021 em diante. O Porto ganhou 9 campeonatos português. Somente 2020. O Ronaldo não estava lá ainda. 2022. Começou ali a ganhar a Copa de Portugal. Ganhou 7 copas. Ganhou 6 supercopas. Ganhou Liga dos Campeões e Mundial galera. Ronaldo ali papou vários títulos. Então jogando no Porto. Embora não foi ali convocado. Para jogar na seleção ó. Impressionante. Até mesmo o Mundial. Com o time do Porto. O Ronaldo conseguiu ganhar. E agora ali estrela mundial. Dividindo aí a. O ataque com. Mais 2 estrelas também. De 32 anos. Bem provável esse aqui veio da categoria de base. Deve ter sido promovido aqui. No Porto. Esse aqui também foi promovido ó. Felipe Beck. Fica a dica aí galera. Se vocês quiserem comprar ó. Esses jogadores no ano de 2023 ó. Já sabem que eles vão evoluir. Chegar a 100. E bem provável estrela mundial. E se fizerem bastante gol. Igual fez esse Felipe Beck aqui. Jogando agora no Porto. O alemão. Bom. Então esses foram. Essa foi a história aí. Dos 5 craques. Vamos dar uma olhada aqui nos campeões. Da Copa do Mundo. Dar uma olhada aqui na Copa do Mundo. É realmente o Brasil não ganhou nenhum título. Deu só time europeu. Até no vice campeonato aí. Foi time europeu. Que ganhou ó. 2022 a Inglaterra. França em 2026. Alemanha em 2030. No ano 34. O último campeonato aí disputado. Deu a Holanda como campeão. Na Copa América. Bem provável. O Brasil ali. Levou alguns títulos. Levou dois. No ano de 2020. E 2024. Bem provável ali. Adriano e Kaká foram convocados. Bom galera. Então não foram eles que trouxeram o Hexa para o Brasil. A gente simulou aqui até o ano de 2035. Mas não vamos simular mais que isso. Porque quando chega aos 33 anos de idade. Eles já tem ali a possibilidade de aposentar. E de até não disputar mais a Copa do Mundo. Então não vai valer a pena fazer mais. Simular até a próxima Copa. Mas espero que vocês tenham gostado. E se gostou deixem seu like. E sugestões também de experimento. Para que a gente possa estar gravando. E colocando aqui para vocês. Beleza? Se você gosta de Brassfoot. Também vou deixar aí no link da descrição. Como você pode estar baixando essa patch. Com 18 ligas aí. Que você pode estar disputando. Registrado. E com mais de 2.500 times. Indo aí até a Série D. De vários campeonatos. Brasileirão Série D. Temos aqui também outros campeonatos. Como a La Liga. Na França. Inglaterra. Itália. Então são muitos campeonatos aí. Que você pode estar disputando. Nesse patch do Brassfoot. Eu vou estar deixando o link na descrição. Se você tiver interesse. Clica lá. E baixa. E bom jogo para vocês. Beleza galera? Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!